Seus loucos da bike, se inscreve aí no canal e deixa aquele like, é nóis. Alô Lucas, estamos aqui com o Devinho, aí Devinho manda um alô pra galera de Monte Alegre. Ei galera de Monte Alegre, tô com uma embusada aqui na mão, ó. Ah, que nojo! Resumindo, ele tomou 7 litros de embusadas em meio, junto com a galera, os buraqueiros do pedal aí, dinheiro dá uma... Dinheiro dá o que, vai? Nada. Dá prejuízo a luz carro. Verdade. Não, e aqui conta-se o homem, diz ele que o fã em Deus hoje não vai cagar. O homem come, viu? Coloca no seu canal, viu Lucas? Valeu. Valeu. E aí, Luz Carlos, manda um abraço pra Lucas aí. E aí, Lucas? Pronto, vai tá aí pro YouTube aí. Renato Baico, mais barateiro da cidade. Galego me devia uma cocada, mas pagou. Ei, mas a criatura tomou, é sério. Dois litros e meio ali, ó. Dois litros? Dois litros e meio, eu vou aí pra criaturinha. Esse negão aqui, mangô dos quiçucos de tom, hein. Mas quem bebe, cruzado é ele. Quem vai cagar hoje é ele. Ele ainda tem uma caixinha de Itaipava. Ligações que se prepare, gente. E o E tá de volta. Now the world don't move to the beat of just one drone. What might be right for you? May not...